Boa noite galera, aqui é K-Hank Games com mais um vídeo de Black Squad, aqui eu e a rapaziada. E aí galera? E aí, salve galera. Vamos, vamos. E é de quem mesmo isso aqui? É rifle? É rifle. Agora meteu um balaço no pulo. Mais um membro aí, ó, no clã da gente, o Will. Eu vou de MK14, o MK14, aquela... Foi, eu juro. Negueve. Ah não, eu vou de Negueve, porra mano. Não precisa trocar de sala não, não precisa mudar de sala não. Eu vou de Negueve, mano, tô nem aí não. Puxa mulher, mandou até eu calar a boca aqui, mano. Eu vou de celular na cabeça. A minha já veio aqui também. Voltando a gravar de novo, galera. Passei um dia sem gravar. Os bronca aí, trabalhando muito. Eu vou ruxar que nem um doido. Nossa, já me lasquei, mano. Não dá pra pegar pistola? Eita. Não dá não. Não, é só rir. Eita. Eita, caralho. Nossa. Caralho, vocês estão no palácio. Deixa eu parar aqui pra ver se tá gravando mesmo. Caralho, só as férias da minha cabeça, porra. Nossa. Nossa. Nossa, você quer morrer? Qual é a caralho aqui pro país? Caralho. 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 Estão ganhando Empatado Ah fresca Acabou demais de jogar com ela Valeu Vou me lascar agora Não está vendo o cara ai não Nossa Acabou as balas Vou pegar outra arma da próxima Nossa Vamos com essa Não foi dessa vez É Não foi dessa vez Eita Deixaram alguns Nossa Vamos ver essa outra Ah mano Ai caralho Ai caralho Ai caralho Não Estão me mostrando Nossa Vamos time Vamos time Eita caralho Jogar sério Jogar sério agora mano Vou pegar essa cara aqui e ver se é boa É boa É que é boa Pô Tô tomando o maior balaço do meu filho Vai Ele matou 3 vezes seguida Galera quem quiser jogar com a gente ai é bem vindo hein A gente joga Black Squad, CS Aerotrupe Aerotrupe Qual é a outra? Tem alguns outros jogos que a gente joga CS Black Squad Aerotrupe Knives Pô Aqui é HS É louco Aí não né Aí sim não pode né não Se o cara aparece na minha frente e eu mato ele Eu acertei na cabeça porra Quase Ficou por um pelo ai também Ah eu to com um de vida Ah não As costas fila da mãe Ave Maria Um de vida não dá né Dá aqui essa cara aqui que eu quero dar Nossa amigo Fistiga no game Carmaio entrou no TS Olha lá Acho que tem outro TS já mano Tem que passar o TS mesmo depois Ele não tem no dele porra Ele ta entrando no dele? O cabo passou por mim e não me viu velho Demorou hein cara Nossa senhora Ei cara Os Blazer ai cara É o jogo de matar cara Morreu 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 Tá raminhado isso rapaio Já matei rapaio 6 vezes Ah não ai não da Dois não da Pô pulando não faz barulho né Tem horas que não faz barulho pulando É só você segurar chifre É só ir pulando em cima de pula Assim que vai sair lá Merda Ah meu pai Nossa Dois Perdi o dedo na Na capa Só que não é igual o CS que você mira no chão você consegue segurar ela não Mirar Tem que você ir puxando o malo de todo lado Costinho Ui 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 Foi costas Ah pô cara Já caiu o falecido Cadê o pai? Ah do lado Mano ai Ah Ui Ah, porra, 5x5. Ah, você não dá. Essa mira da AK é horrível, hein. Eu acho que amanhã esse vídeo sai, hein, galera. Hoje é domingo, galera. Se não sair segundo, cobre o dia. Amanhã eu tô de folga, amanhã eu vou trabalhar. Eu não vou passar, quer dizer, quase de manhã eu vou ter que sair. Na descrição eu vou deixar o TS aí, galera, pra quem quiser. Eita, caralho. Tô sem arma. Nossa, ah, vale no cantinho, né. Ah, deve a roda. Bora, se eu ensinar o da noz aí. Ah, tá morrendo. Nossa. Nossa. Ah, se corta. Um pelo que eu sou 50 de vida, rapaz. Vamos atrás da caixa aí. 50 nada. Tá vendo a parte em cima, velho. E eu procurar. E aí, carlinho. E aí, cara, achei que... Nossa, cara, você ia morrer, pô. Pô, viu que salvou você, velho. Porra, mano. Acabou a bala, velho. Ah, gente. Pega ele, pega ele. 10x8, hein, rapaz. 10x8? É, pô. O X1 aqui, pô. Caralho. Ah, e 5x3, eu e suicida. Mas quem tá ganhando, quer nem ir. Peraí, só quando morrer agora. Ah, bancada. Eu roubei o grito de alguém. Ou não? Acabou. Eita. Oi. Ah, eu ia matar ele. Os matam ele. Ah, não, sem cinza. Acabou com duas vezes, já. Junior, 10x9. Tô com 9, Junior com 10. Carro, escala, saiba pra trás. Ah, Rafael, sai pra 6. 3, 2, 1. Ah, ainda contei ainda. Ah, cara. Quantos, quantos? 5x4. Pra quem? Pra mim. É que o 5x4 é... Ah, 6x9. Porra, é. 6x4. Vem um ali por cima e tem outro aqui embaixo, né? Vai dar certo. Ah, não. Não, não tem eu indo pro outro lado. Acabou a barra. Ah, velho. Não, agora não pega mais, não. O tempo tá acabando. Ah, suicida, maldito. Acho que eu não vi to ali, ó. Porra, caralho. Tá com o... Nossa, que é isso, beijão? Ah, tá... 7x6 possessivo. 7x5. Hein? Ó lá. Ó só o corpo lá. Porra. Tá apelão nesse jogo, hein? Tô fechando o bloco. Ai, tenta segurar o recuo dessa... 67x67. 68x67. Caralho, hein? 68x69. Vamos, time. Um só, um só. Ah, meu Deus. Caralho. Quase que eu empatava. Quase que eu ia matar o caralho aqui. Quase que eu ia matar. Quase que eu ia matar. Quase que eu ia matar. Quase que eu ia matar aqui. Se tivesse matado o Júnior, ele tinha empatado. Tem que cortar, mas bonito o carro. Bora de night mesmo, mano. Não, tá da hora assim, pô. Trocar, você pode ensinar. Posso ir primeiro, também? A gravação vai ficando por aqui. E até a próxima. Tadô. Tadô. Tadô.